Brasil e Canadá firmam um acordo na área de audiovisual para a coprodução digital. A parceria foi fechada em Ottawa entre o Ofício Nacional do Filme do Canadá e a Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura do Brasil. O acordo engloba novas formas de criação nos setores de documentários e de animação em ambiente multiplataforma. Além de protótipos de novas formas de produção, o acordo prevê intercâmbios de treinamento e de tecnologia. Para 2010 está prevista uma Cúpula Brasil-Canadá sobre a coprodução na era digital.